Boa tarde, Jean-Pierre. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, Olivier? Tudo joia. É um prazer ter recebido para essa quinta entrevista da French Tech de São Paulo. Só para lembrar para nossos auditórios, a ideia é fazer entrevistas dos membros da French Tech para conhecer um pouco mais o perfil deles e saber o que está fazendo a French Tech. Então, vou ter só três perguntas, três perguntas simples, a ideia e me responder para conhecer um pouco o que é você, tá bom? Perfeito. Então, Jean-Pierre, primeira pergunta. Você poderia se apresentar em um minuto? Sim, rápido. Então, eu sou Jean-Pierre Cantor. Eu vivo no Brasil desde 1991, faz 30 anos. Eu trabalho desde 84, 85. Eu trabalhei para uma multinacional que me fez descobrir o Brasil durante vários anos. Eu deixei essa multinacional em 92. Eu, desde então, estou empreendendo em vários segmentos. Eu devo ter montado, aproximadamente, uma dúzia de empresas durante esse tempo, principalmente na área de serviço. Serviços médicos, serviços de marketing, serviços de informática. Eu tenho, até hoje, uma empresa de informática que existe faz 20 anos. Meus últimos grandes trabalhos foram no setor de eventos. Eu tenho uma empresa que era uma grande empresa de produção de eventos, que, infelizmente, ganhou uma série de atividades há alguns meses atrás, porque estávamos sem atividade. E, em 99, final de 99, ou em meados de 99, então, surgiu a ideia da Canopê, que é, então, hoje a empresa pela qual eu me dedico a 99% do meu tempo. Ok. Muito bom. Então, agora, uma boa transição para a minha segunda pergunta. Podia fazer um elevador pitch da sua startup, Canopê, por favor? Sim. Então, a ideia surgiu, bom, eu conheço muitas pessoas, muitos empresários e muitos executivos do ramo, de todos os ramos, francês e brasileiros. E, alguns anos atrás, surgiu a ideia de tentar deixar um legado para as futuras gerações, onde, justamente, a gente poderia trazer toda a nossa experiência, porque nós somos uma startup de cabelo grisalho. A idade média é mais para a aposentadoria que para qualquer outra coisa. Esse projeto foi um projeto que nasceu de cinco executivos. Então, eu montei a empresa e, depois, se juntou a mim e vários outros empresários que acharam, realmente, uma coisa bastante interessante. Então, era para, inicialmente, pregar a boa palavra sobre a parte ambiental, o que o Brasil, porque, na verdade, a gente percebe que, em termos ambientais e sociais, tem um desconhecimento violento lá fora. Então, a gente tem que explicar um pouco, realmente, qual é o tamanho do país, qual é a realidade do país. E a gente queria, justamente, ser uma empresa que possa mostrar o outro lado da moeda. Então, somos, na verdade, nós temos três eixos de atuação. O primeiro eixo é um eixo social. Então, a gente desenvolve esses programas sociais em área de preservação. A segunda coisa é a proteção ambiental e a preservação ambiental. Então, a gente administra, hoje, algo em torno de 1,2 milhões de hectares na Amazônia, que já é uma área expressiva, eu diria. Nossos objetivos são de atingir 2 milhões no final de 2022. E o terceiro eixo é, justamente, colocar uma camada tecnológica para poder ter rastrabilidade transparente e para que todos os players do nosso ecossistema possam acessar, seja informações acadêmicas ou informações técnicas sobre o que nós fazemos. Então, a Canopé, na verdade, é uma empresa que tem uma maneira, um ciclo virtuoso que é financiado, no final, dizemos, pela venda de créditos de carbono ou de serviços ambientais. Então, nós desenvolvemos, temos hoje uma parceria com aproximadamente uma quinzena de instituições, instituições governamentais, principalmente, e na área de formação, de área acadêmica. Então, somos parceiros de duas universidades federais, somos parceiros do SEBRAE, do SENAI, somos parceiros também da FUNAI, que toma conta dos índios. Então, a gente tem grandes projetos, dizemos, que vão nascer, dizemos, em 2022, envolvendo as comunidades indígenas. E hoje, dizemos, o nosso papel é justamente de demonstrar ao mundo que a gente pode ter uma bioeconomia que realmente seja, além de ser perena e sustentável, possa realmente deixar riqueza onde ela foi gerada. Só para lembrar rapidamente, o Brasil recebeu, de 20 anos, mais de 20 bilhões de dólares e o IDH dessa região só caiu de forma assustadora durante esses 20 anos. Então, tem alguma coisa que não está certa. Então, nós queremos hoje, temos plano de manejo sustentável, seja, a gente faz administração de madeira, com valor agregado no local, seja, nossos parceiros não vendem prancha ou torre, dizem, para o exterior, vendem já coisas manufacturadas. Então, isso é superimportante, porque gera emprego, gera venda nessas comunidades. E temos, através de nossos colaboradores, uma empresa que tem um ano de operação. Então, realmente, estamos saindo do ninho, nos próximos dias. Então, eu sou ansioso. O meu pai desse projeto é realmente alguma coisa que vai mudar radicalmente o patamar da canopê. E por isso, como durante esse tempo, não tive a oportunidade realmente de comunicar muito bem o que a gente fazia, porque eu passo bastante tempo lá na Amazônia, principalmente lá no Acre. E, realmente, hoje o produto final está saindo do forno e é o primeiro de muitos. Então, temos, realmente, um projeto bastante interessante de desenvolvimento. Ok, está muito claro. E o propositor é muito legal, é totalmente de atualidade. Isso, exatamente. Nós somos, bom, quando a ideia surgiu, era justamente, bom, de ser um pouco diferente. A gente não está, na verdade, inventando muita coisa. A única coisa que é um pouco diferente é o fato de, realmente, criar um ecossistema muito poderoso. Envolvemos, realmente, como muitas instituições de altíssima qualidade. E isso nos fez, na verdade, crescer rapidamente. Também não são sócios. Bom, são sócios, como eu falei, que já, brincando, fizemos todas as besteiras que a gente tinha que fazer. Então, agora, podemos nos dedicar e todas as experiências que nós tivemos em vários ramos de atividade agilizaram também a concretização desse projeto. Perfeito. Então, o resultado é que você conseguiu reunir todo o ecossistema no Brasil. Isso. Ok. Eu tenho uma última pergunta, uma pergunta um pouco pessoal. Por que o Brasil? E o que te surpreendeu aqui no Brasil? Bom, eu tive a oportunidade durante a segunda parte dos anos 80. Eu via no Brasil uma vez por ano, duas vezes por ano. E, na verdade, como o grupo pelo qual eu trabalhava, começou a ter realmente interesse cada dia maior. Então, no final, no início dos anos 90, eu estava morrendo na Tailândia. Então, para vir no Brasil uma vez por ano, tudo bem. Mas, quando depois chegou a essa coisa e uma vez a cada dois meses, era muito complicado. Então, eu resolvi vir no Brasil, que eu começava a conhecer. Eu conheci os piores momentos da hiperinflação, etc. Onde o grupo queria realmente resolver, digamos, uma parte de turismo, principalmente, de distribuição aqui no Brasil. E resolvi vir aqui para montar uma pequena estrutura que poderia me apoiar aqui. E, realmente, eu descobri um universo de oportunidade que é, eu diria hoje, quase intocável. Tem muita coisa para ser desenvolvida. E limitado, vamos dizer. E limitado. Exatamente. E a gente percebe que, como o Brasil, já foi dito, é o país de amanhã, faz 30 anos que eu estou verificando isso. Ok, exatamente. E o país do futuro. Exatamente. Já hoje. Em termos de tecnologia, em termos de serviço, enfim, tem muita coisa para ser desenvolvida. E hoje, por exemplo, no projeto da Canopê, o que fez que esse projeto também tomou como proporções relativamente grandes, rapidamente, foi a utilização da tecnologia. na parte de serviços bioeconômicos, de serviços ambientais, tem 20 anos de erros e acertos, principalmente na parte de rastrabilidade, de transparência, etc. Então, quando nós decidimos de montar esse projeto, a primeira coisa que foi colocada realmente é um sistema que permite tanto aos clientes como aos players do ecossistema de poder acessar a qualquer momento essas informações. que é um grande desafio. Em termos de Brasil, bom, o desafio do Brasil é realmente, tem vários Brasils, já para começar, quando a gente trabalha na parte ambiental e que a gente vai nesses estados como o Acro, Pará, Amazonas, a gente é confrontado a outro Brasil que não é o Brasil de São Paulo, do Rio de Janeiro. e isso é muito importante. As pessoas não têm sempre noção dessa grande diferença, noção do tamanho que esse país mantém. Em São Paulo ou Acre são quatro horas de voo direto, a gente atravessa mais que a Europa com isso, e uma boa parte é feita acima da floresta. Então, é bom que as pessoas sabem que existe ainda a floresta na Amazônia. Ela não queimou inteira, não é amanhã que ela vai queimar inteira. Tem muitas coisas muito bonitas que estão sendo feitas, tem muitos investidores sérios que estão trabalhando para que isso não aconteça. E, como você falou, estamos num momento de uma oportunidade, eu posso te dizer que a percepção das empresas antes da pandemia e depois da pandemia sobre esse assunto é completamente diferente. Perfeito, João Pia, muito obrigado. Acabamos nossa entrevista, foi um prazer falar com você, espero te encontrar em São Paulo em breve, então, muito prazer, até breve, e merci beaucoup. Merci, obrigado por tudo, e com certeza nós vamos nos encontrar em breve. Vai ter muitas notícias. tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.